E de novo a presença do Murilo Prats. Puxou para o pé esquerdo, rolou a bola na área, o deslocamento do Rony sai, vai. Embaixo, Murilo, e cai para dominar a bola. Na grande área do Paraná, vem a cobrança pelo alto, o goleiro Murilo sai, dá um tapa na bola, afastou. Partiu a cobrança do Esqueteu, bola fechada no alto, Murilo segura. Foram 25 minutos, João Paulo cobrou, Esqueteu, bola alta na marca do pênalti, toque, Murilo! Murilo, grande defesa no chute do Thiago Alves. Tomás na ponta, de primeira colocou no meio da área, foi direto para o gol e a defesa do Murilo. Olha aí, de primeira bateu na bola o Tomás. Olha o domínio do Douglas, chegou o Alexandre, caiu, foi para a bola o Murilo. O ato manda o Alexandre se levantar. Olha aí a jogada, queria um pênalti, o time da Ponte Preta. Procura a linha de fundo, está bem marcado, cruzou, bola fechada, vai entrando no toque do Alexandre, salva o Murilo. O Alexandre levou para o chômago, pulou o Murilo. Alexandre, olha o toque de cabeça, Murilo, cadê o gol? Vinícius, cruzamento fechado, tapa na bola do goleiro. Olha o lado direito, o cruzamento para trás, Vinícius, a chance, Murilo. O gol para Vinícius, na trave. Depois do desfio do Brasil, a defesa na ponta dos dedos, a vida do Murilo. O lance do futebol do Murilo. O lance na frente, sai do gol. O gol, o goleiro Murilo. Olha o passe na frente, ele é, mandou para o gol, defendeu o Murilo. Gabriel, mandou para o gol, Murilo, para defender. Marinho, 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 tirou o cruzamento para o Pikachu, defendeu o Murilo Prates. Sensacional o goleiro do Paraná nessa jogada. Foi uma ótima cabeçada do Alisson Pikachu, cruzamento do Marinho na linha. O Alisson Pikachu subiu sozinho, que grande defesa fez o goleirão da equipe do Paraná, o Murilo Prates. Só uma boa, vê Thomas, faz um levantamento lá para dentro, o dar o vizinho, o Murilo. Sensacional o goleiro do Paraná de novo. O Alisson Pikachu, tenta. O domínio não consegue, o Paulinho chega, faz um corte. Tem tudo bem o Morato, é o que ele faz. Passa para o Morato, foi muito longo. Caiu bem o Murilo, o Prates fez a defesa. Tchau. 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 Tchau.